Tu falou sobre a pessoa ser salva e saber, né? Conhecer. Tô tão bem aqui na igreja. Mas, por exemplo, a Andressa Uraque. O que que tu acha que pode ter acontecido? Que ela pregava e tudo e fazia toda uma imagem da igreja e volta de uma maneira pior ainda, né? Então, a Bíblia vai falar sobre esses casos. Cara, quando acontecem essas coisas, a Bíblia não fica descredibilizada. Pelo contrário, ela fica mais afirmada ainda. Porque a Bíblia fala desse tipo de caso. Na verdade, ninguém pode, dentro da igreja, ninguém pode afirmar 100%. Mas, assim, os sinais que a Andressa Uraque dá é que ela é uma falsa convertida, entendeu? Ela teve, talvez, alguma experiência. Ela provou coisas boas da igreja. Até a igreja que ela foi, que era uma igreja caça-níquel, que já é uma fé pervertida, que prega a teologia da prosperidade. Que, assim, tu tem dinheiro... Qual que é a igreja? Não, não. É a igreja do bispo. Ah, tá, tá. A igreja do bispo é do bispo. Então, assim, o que acontece? Cara, é... É dinheiro, é money. Só que, assim, lá dentro tem a gente correta. Tem, tem. Então, assim, o evangelho da prosperidade, ele é uma mentira. Como também o evangelho da miséria, que são os dois extremos. O evangelho da prosperidade, quem tem dinheiro, tá perto de Deus. Ou o evangelho da miséria, quem não tem, tá perto de Deus. Não, cara. Tem muito rico, sem vergonha, filho do diabo. E tem muito pobre, filho do diabo também, cara. Então, assim, o evangelho da prosperidade, o evangelho da miséria, são distorções do evangelho. O evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando os homens aos seus pecados. Assim, Deus está chamando os homens à salvação. Através de Cristo, os homens podem ser salvos. Salvos de quê? Do inferno, do diabo e de si mesmo. Nós temos uma natureza destruidora, cara. Que a gente se destrói, meu. Entendeu? Por exemplo, por que que muitas pessoas com muito dinheiro, os caras acabam destruindo a própria vida? Porque, cara, o homem, pornografia, adultério, sabe, maldade, assassinato, coisa, tudo isso não preenche o vazio do homem. O homem, ele precisa de algo maior do que tem nesse mundo. Cara, vou dar um exemplo aqui, bem, bem, bem bobo. Cara, se esse mundo não preenche, tu precisa de uma coisa que vem de outro mundo, velho. Eu vou dar um exemplo, assim. Cara, por que que a gente gosta de filme? Eu amo filme. Por que que tu, o que que é um filme, cara? O filme, ele basicamente, ele é um outro mundo. O que que um livro de ficção... O videogame. O videogame. O videogame é um outro mundo, com outras regras. o que que é esse amor que nós temos por livros. Por exemplo, eu amo o Tolkien, o Lewis, tanto falar, Senhor dos Anéis, Hobbit, Crônicas de Nárnia, tu vai, tipo assim, e tu vê outro mundo, Harry Potter, essa ideia é um outro mundo. Videogame, tipo, pô, é um outro mundo, cara. Os caras criaram outro mundo. Por quê? Porque esse mundo não basta. Tu precisa de um outro mundo, cara. Já parou pra pensar nisso. Cara, se esse mundo fosse tão bom, nós não precisávamos de ficar imaginando um outro mundo. Mas a gente sempre precisa de uma imaginação de outro mundo. Então, o C.S. Lewis diz, cara, se eu tenho desejos que nada nesse mundo preenche, quer dizer que eu fui feito por um outro mundo. Existe um outro mundo. E eu preciso ir pra esse outro lugar. Entende? Vocês pararam pra pensar nisso? O que? Assim, cara, pode dar tudo pra vocês hoje. Na hora que tu pegar, que der a ingestão, aquela cara de dopamina, cair a dopamina, aquilo vai ser muito bom. Mas depois tu já te acostuma. Vou dar um exemplo. Vamos comer esse pastel aqui. O primeiro é fabuloso. Tava tão bom, vou comer o segundo. O segundo já não é a mesma coisa. Porque ele é o segundo. Então, a gente tá sempre atrás. Atrás, atrás. É diferente. Eu preciso de um outro mundo. Eu preciso que alguém me leve pra esse outro mundo. É que é assim, cara. É que, parra, você podia falar um monte de coisa sobre isso. É que como eu creio, vou dar um exemplo assim. Pô, como é que a gente sabe que o mundo tá errado? Nós já vivemos num mundo sem crime? Sim ou não? Não, não, não. Por que a gente diz que o crime é ruim, então? É que a gente não sabe, né? Mas é, então, por que a gente concebar isso não é bom? Quer dizer, dentro do homem tem um Éden. Ah, o Jardim do Éden. Cara, tem um Jardim do Éden dentro do homem. Que parece que a gente quer voltar pra um lugar. Por que que doença é ruim? Tu já conheceu alguém que nunca ficou doente? Sim ou não? Não, não. Mas por que a gente considera ruim, então? Porque tem alguma coisa que diz aqui dentro, velho. Que a gente veio de algum lugar que não tinha doença. Que a gente veio de algum lugar. Alguma coisa diz dentro da gente. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vocês gostam de carro? Gosto. Tá. Não entendemos muito. Mas assim, mas beleza. Deixa eu ver assim. Ou os pais de vocês. Você já viram os pais de vocês irritados com o carro? Ah, eu também. Sim. Ou você se irrita? Eu também. Por que que a gente se irrita, cara? A gente se irrita. Mas que, nossa, que não sei o que, que droga, não sei o que. Porque, meu pai, já teve algum carro que nunca quebrou? Um carro? Nunca, cara. Mas por que a gente procura? A gente sempre busca um mundo perfeito, cara. A perfeição em tudo, né? Exato. Mas a gente nunca viu essa perfeição. Da onde que a gente tá buscando? Esse carro perfeito? Esse corpo perfeito? Essa saúde perfeita? Esse mundo sem crime? Da onde? Da onde veio isso na nossa cabeça? Cara, nós viemos de um local onde essas coisas não aconteciam. Então tá gravado dentro de nós, não sei se é no DNA, na alma do homem, tem uma busca por um lugar. E a gente busca isso no prazer, a gente busca isso no sexo, a gente busca isso em coisas boas. O sexo é algo bom, mas a gente perverte as coisas boas de Deus, a gente vai indo atrás disso, a gente vai buscando, 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 daí Cristo vem assim, cara, Cristo é o que leva o homem a esse caminho. Entendeu? Então assim, Cristo é o que começa essa obra, mas tu tá aqui no mesmo mundo que eu, Jack. Eu tô aqui no mesmo mundo que vocês. Então, aí que tá, Cristo começou uma obra dentro de mim. E essa obra dentro de mim, ele vai concluir externamente no mundo em dia. Eu espero, que a Bíblia chama isso de skaton, é um termo grego, que é quando o mundo vai voltar pra ordem original, onde tudo vai estar no seu lugar, onde as coisas vão ser boas. E essa obra externa, cósmica, no mundo, primeiro Deus começou dentro de mim. Então, esse poder de Cristo, que um dia vai colocar tudo na sua ordem, ele tem que ser um poder de Cristo hoje na minha vida. Me fazer ser um cara justo, um cara que ama a minha mulher, um cara disposto a morrer pelas minhas filhas, pela minha esposa, um cara disposto a fazer o bem, a tirar dinheiro, um cara que eu sei que precisa mesmo. E eu tô ali, digamos, com 130 reais no meu bolso. E eu, tipo, ajudar esse cara. Entendeu? Não pensar em mim como em primeiro lugar. Pensar no outro. Porque, esse Cristo que vai botar ordem na casa, tem que primeiro arrumar a minha casa do meu coração. Entendeu? Então, assim, basicamente é, todos nós temos um anseio por um céu, por um Éden. todos nós, velho. Todos nós. Por que que, por que que os, os times tão jogando e querem ganhar? Por que que perder é ruim? Da onde tiraram isso? Não ganha dinheiro. Mas por que que o dinheiro é bom? Tu entende? Porque o dinheiro proporciona coisas. E por que que a gente considera essas coisas boas? Porque a gente, em algum lugar dentro da alma do homem, tem um anseio por uma coisa que ele nunca viu, cara. Por isso que a gente joga, por isso que a gente lê livro, por isso que a gente vê filme. Porque tem um anseio dentro de nós, por um além, por um a mais. Entendeu? E a gente busca nas coisas, e não no criador. A gente busca nas coisas criadas. Então, éramos pra nós nos deleitar, tipo um pastel, ah, pô, um celular, pô, tu compra o teu iPhone. Pô, que legal, cara, esse aqui. Depois aqui já tá... O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Estado do Grêmio, que legal, que legal, que informação seja, Legenda Adriana Zanotto